Legado que ele deixou sobre a vida desse homem de Deus, Pastor Reuel, o senhor sabe que eu lhe respeito, respeito sua família, irmãs de Anne, o senhor é uma referência para mim como homem de Deus, tenho o senhor como meu amigo, muito bom receber o senhor em nossa cidade, o senhor já esteve ali por duas vezes, em agosto vai estar novamente, Deus seja louvado. Pastor Wesley, teve que sair, mas Deus abençoe o pastor Wesley, sua esposa, a irmã Fabrícia, Deus seja louvado por toda a diretoria dos Gideões, que sempre nos trata com muito desvelo, muito carinho, já foi apresentada, mas eu quero citar novamente o nome da minha esposa, fica de pé filha, por favor, novamente, é a pastora Érica, me deu um presente lindo há dois anos atrás, que é o meu filho, e de vez em quando eu estou aqui escutando os gritos dele por aí, que ele é pentecostal, é o Alex Gonçalves Filho, então muito obrigado pela sua vida, minha filha. Ela me evangelizou, Pastor Reuel, quando eu nem pensava em ser crente, me ganhou para Jesus, e me trouxe até aqui hoje. Deus seja louvado. Meus amigos, Pastor Alexandre, Pastor Adriano, Pastor Eliel, Pastor Bruno Hassan está ali, Pastor, futuro pastor, né, Daniel Hassan, está aí do seu lado, Deus abençoe. tem alguns amigos aqui também, evangelista Arão Mariano, está onde? Deus abençoe, é como um pai para mim, José Al Silva, Pastor Luciano Lobato, Deus seja louvado, por amigos que Deus tem me dado. Quero mandar um abraço, antes de fazer a leitura bíblica, para pastores que estão nos assistindo, pessoas importantes na minha vida, Pastor Natanael, ali de Paraíba do Sul, Pastor Renato, ali de Barbacena, estão conectados, me vieram mensagens aqui, um abraço, as cidades lá do Rio de Janeiro, e a igreja que Deus nos deu, a graça de pastorear, que é a Ademai, Deus abençoe as ovelhas, Deus abençoe os amigos aqui no altar, não dá para citar o nome de todo mundo, mas, Pastor Vanderlei Carceliani é um amigo, Deus abençoe, Pastor Wagner Costa, ali do Canadá, meu amigo, Pastor Fábio Roberto, meu irmão, Pastor Johnny, Deus te abençoe, Pastor Marcelo Dias e Fabiana, Deus te louvado, Pastor Elson, vai pregar daqui a pouco, o Senhor é referência para mim, viu Pastor, Deus abençoe o Senhor, ele use muito, Pastor Maurinho, Pastor Davi, pastores amigos, eu vou citando o nome, no decorrer da mensagem, Pastor Adão estava por aqui, está ali atrás, meu amigo, Pastor Adão Santos, eu conectei na internet pela manhã, e vi Deus usar muito esse homem de Deus, Deus te louvado, está a Juliana aqui, o Lucas também, um abraço para o meu irmão, Pastor Henrique, Deus abençoe, quantos querem ouvir a palavra, diga amém, trouxe a Bíblia, eu sei que sua reverência, não está nos pés, mas estejamos em pé, pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 24, vamos ler a partir do versículo de número 5, Pastor Rafael, do Paraná, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, seu pai, não é? está mais magro? Deus abençoe o senhor, pastor Fernando Araújo, Deus te abençoe, seu louvado, Mateus capítulo de 24, versículo 5, nós vamos fazer a leitura de dois textos, depois você já pode abrir, na epístola aos Tessalonicenses, Mateus 24, e o versículo de número 5, vamos fazer a leitura no versículo 4, para o bom entendimento, Mateus capítulo de número 24, se o vizinho do seu lado está sem a Bíblia, ajude ele para que façamos a leitura da palavra, quem já localizou o texto, diga amém, amém, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, mas cuidado, não vos assusteis, das coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, levantar-se a nação contra a nação, e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, todas essas coisas, porém, são o princípio das dores, então, aonde vos entregardes, para ser desatormentados, e vos matarão, sereis odiados, por todas as nações, por causa do meu nome, nesse tempo, muitos vão se escandalizar, vão se trair, vão se odiar, surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, esfriará, acompanhe comigo um segundo texto, para o bom entendimento, primeiro epístolo, a igreja em Tessalônica, no capítulo de número 4, e o versículo de número 13, passe as páginas da bíblia, capítulo 4, e o versículo, de número 13, está na bíblia irmão, só localizar, quem achou diga, amém, não quero porém irmãos, que sejais ignorantes, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não tem esperança, cremos que Jesus morreu, e ressurgiu, assim também cremos, que os que dormem em Jesus, Deus os tornará, a trazer com Ele, digo isto, pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos, os que dormem, amém, e amém, fecha a sua bíblia, coloca a mão na cabeça bonita, que Deus lhe deu, só coloca se for bonita, se não for, não coloca, diga Espírito Santo, fala comigo, preciso da tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, podes tomar assento, dando glória a Deus, meus amados, me sinto, impelido pelo Espírito de Deus, a pregar a mensagem, que vou pregar na noite desse dia, preciso de toda a sua atenção, senão você não vai compreender, a revelação da palavra, quem aqui está necessitado, em ouvir a voz de Deus, se eu tivesse que dar tema, a mensagem desta noite, talvez o meu tema, não seja muito atrativo, não seja muito agradável, o assunto que quero tratar, nesta noite, é o seguinte, Jesus está voltando, para buscar a sua igreja, o evento mais aguardado, o evento mais esperado, pelos lavados e remidos, a segunda vinda de Jesus, nós sabemos, que estamos vivendo, os últimos dias, da igreja na terra, e quando a Bíblia fala, dos últimos dias, é todo o período, entre a primeira vinda, e a segunda vinda de Cristo, alguém não acredita mais, alguém está desapercebido, mas nós que cremos, na palavra fiel, estamos ansiosamente, aguardando, a vinda do noivo, quem está aguardando, esse momento, ele há de vir, pela segunda vez, nós que conhecemos a Bíblia, sabemos muito bem, que Jesus já esteve aqui, pela primeira vez, diz a palavra de Deus, que Jesus, nasce numa manjedoura, no ventre, da nossa irmã Maria, os anjos, cantavam lá no céu, glória a Deus, e paz na terra, aos homens de boa vontade, uma perseguição, vai se desencadear, logo no nascimento, de Jesus, diz a Bíblia, que o rei Herodes, manda matar as crianças, de dois anos, para baixo, mas Jesus, vai escapar, dessa perseguição, Jesus vai crescendo, e a Bíblia, o revela, com 12 anos de idade, ele está, entre os doutores da lei, está aprendendo, está ensinando, está envolvido, com as coisas, do reino de Deus, a Bíblia, vai ocultá-lo, por algum tempo, logo após, a Bíblia, o revela, quando ele possui, 30 anos de idade, onde um profeta, ousado, e destemido, está pregando, um evangelho puro, um evangelho genuíno, diz a Bíblia, que João Batista, João, filho de Isabel, Batista, porque batizava, centenas de pessoas, está pregando, uma mensagem, que não ganharia, mídia, nos nossos dias, porque João, só tinha duas pregações, João pregava, sobre o arrependimento, João pregava, sobre o reino de Deus, em alta voz, ele gritava, dizendo, raça de víboras, arrependei-vos, porque a chegada, o reino dos céus, e uma grande multidão, acompanhava, o ministério de João, Jesus, vai em um dos cultos, do João, quando João, percebe, a presença de Jesus, Jesus, logo diz a João, eu também, quero ser batizado, João, Jesus, não precisava ser batizado, quem conhece Bíblia, sabe que batismo, é símbolo, de arrependimento, e Jesus, não precisava, se arrepender, não tivera pecados, e o João, vai dizer o seguinte, eu não posso, lhe batizar, eu não posso, nem desatar, as correias, das tuas alparcas, mas Jesus, diz a João, me batize João, para que se cumpra, a justiça, o João, vai batizar a Jesus, que quando sobe, das águas batismais, diz a Bíblia, que os céus, vão se abrir, e o Espírito de Deus, vai descer, em forma corpórea, de uma pomba, quem crê, que ele vai descer, aqui nesta noite, diz a Bíblia, que esse Espírito, se apodera, do ministério de Jesus, e João, agora, toma a voz, novamente, e diz, este aí, é aquele, que eu vos anunciei, ele é antes de mim, eu batizo, com água, para arrependimento, mas ele tem na mão, uma pá, que vai limpar, o pecado da humanidade, ele vos batizará, com o Espírito Santo, e com fogo, quantos ainda, creem nesse batismo, Jesus, começa a pregar, o Evangelho, Jesus, começa a dar vista, aos cegos, levantar, os aleijados, pregoar, as boas novas, e diz a Bíblia, que agora, uma nova perseguição, a cunho religioso, começa a acontecer, Jesus, escapa, por alguns instantes, acompanhe comigo, mas ele vai, se deixar prender, lá, no jardim, do Getsemane, onde os soldados, vão colocar, as gemas, nos seus punhos, vão conduzi-lo, a chamada, via dolorosa, depois de receber, a chamada, quarentena de açoites, Jesus agora, assume, o pesado madeiro, humilhação, alguém está escarnecendo, dizendo, ele não pode ser, o filho de Deus, alguém está debochando, mas Jesus, vai ao alto, do Golgotama, o lugar da caveira, o calvário, onde vai sofrer, no meio, de dois bandidos, o ritual, humilhante, da crucificação, lá está o mestre, no alto do calvário, no cair da tarde, diz a Bíblia, que Jesus, vai liberar, as últimas palavras, da cruz, dizendo, Eloi, Eloi, Lamar Sabactânio, logo após, ele diz, pai, está consumado, em tuas mãos, eu entrego, o meu espírito, diz a Bíblia, que Jesus expirou, diz a Bíblia, que Jesus morreu, mas para quem ainda, dá glória a Deus, nessa mensagem, está escrito, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele ressuscitou, e foi visto, por algumas mulheres, Jesus foi visto, lá no caminho de Amaus, por dois discípulos, que estavam duvidosos, e Jesus se deixou conhecer, no momento do partir do pão, Jesus agora, vai entrar em uma reunião, onde Tomé, é o pregador, e também está com dúvidas, a respeito da ressurreição, Jesus entra, sem pedir licença, e diz, Tomé, coloque as mãos aqui, nas feridas do amor, nas feridas, que eu fui ferido, na carta dos meus amigos, Jesus está, entre os discípulos, é visto, por muita gente, depois de um período, de tempo, Jesus agora, faz uma reunião, um culto, ao ar livre, os discípulos, estão ali, e diz a Bíblia, que Jesus agora, diante dos olhos, dos discípulos, começa a subir, começa a sair do chão, os discípulos, ficam temerosos, porque parece, que Jesus está indo embora, e quem já andou com Jesus, não consegue, ficar sem Jesus, quem já se acostumou, com Jesus, não consegue, ficar sem Ele, tem alguém, que está na mensagem, levante a mão aí, Jesus está subindo, diz a Bíblia, que Jesus, vai ultrapassar as nuvens, e o temor, cai, no coração dos discípulos, estão se sentindo, desamparados, mas a Bíblia, diz que anjos, aparecem e dizem, varões galileus, não ficais, atemorizados, aquele que vocês, estão vendo subir, um dia, Ele vai voltar, para buscar, a sua igreja, olhe para mim, por favor, dobre a sua atenção, não falta, absolutamente nada, para que isso aconteça, segundo a Bíblia, nenhum sinal físico, ou espiritual, precisa mais se cumprir, para que Jesus, venha nas nuvens, arrebatar a sua noiva, eu falo com temor, aqui nesta noite, o culto desta noite, aqui em Camboriú, pode não terminar, aqui na terra, Jesus está voltando, para buscar, a sua igreja, quem almeja, por esse momento, levante a mão, faz um barulho, aí que o diabo, não gosta, Ele vem, sem sombra, de dúvidas, Ele vem, eu não quero, aqui nesta noite, marcar a data, do arrebatamento, mas o próprio Jesus, deixou registrado, alguns sinais, que eu quero, descorrê-los aqui, nesse texto, que nós acabamos de ler, Jesus disse, que antes do arrebatamento, da igreja, perceba, alguns sinais, falsos, cristos, iriam surgir, o homem, na sua ignorância, o homem, na sua altivez, teria a ousadia, de se chamar, filho de Deus, dizendo, ser o salvador, da humanidade, na sua fragilidade, o homem, na sua loucura, iria desejar, assumir o lugar, do criador, do redentor, você liga a TV, hoje, tem um palhaço, lá, tem um comediante, lá, dizendo, que é o Cristo, escarnecendo, da nossa fé, está atraindo, seguidores, agariando, recursos, e alguém, ainda, acredita, naquela comédia, pasme, eu já estive, na África, pregando o Evangelho, por pelo menos, sete vezes, eu viajei, aquele continente, sabe o que eu encontrei ali? O homem, que diz ser o Cristo, agariando, muitos recursos, e uma multidão, seguindo, uma igreja, faraônica, onde milhares, de pessoas, se curvam, diante dele, nos escudos dominicais, uma grande estrutura, patrocinada, pelo governo, porque até o governante, da nação, acredita, que aquele homem, é o filho de Deus, seguranças, cercando, alguém adorando, e ele bate no peito, em sua janel, dizendo, eu sou o Messias, eu sou o filho de Deus, eu quero ver, senhores, quando esse desavisado, morrer, o que, que ele vai fazer, para ressuscitar, porque o Cristo, ressurreto, eu só conheço, uma, e se essa igreja, ainda o adora, levante a sua mão aí, falsos, os cristos, Irinaldo, homens, tentando assumir, o papel de Deus, perceba, alguns sinais, olha o que disse Jesus, guerras, rumores, de guerras, eu venho aqui, falar sobre a atualidade, você liga a televisão, quando é, que há algum tempo atrás, se ouvira falar, de tantas guerras, agora, é guerra na Síria, perceba o confronto, e os rumores, que estão acontecendo, nos nossos dias, os Estados Unidos, a Coréia do Norte, o Oriente Médio, todos se ameaçando, uns aos outros, guerras acontecendo, talvez você está aqui, desapercebido, entra lá na internet, tem gente fugindo, de suas nações, famílias se lançando no mar, crianças morrendo, gente fugindo das guerras, que assolam suas nações, alguém não está entendendo, o que está acontecendo, tem gente que está dentro, de uma normalidade, alguém acha que isso é natural, eu vim te despertar, nesta noite, o noivo vem buscar, a sua igreja, ele vem, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto